Deus abençoe a Deus e 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 a Deus. Amém. Com a expressão de Jesus e com a sua ascensão, como se celebra hoje, Jesus mostra sua vitória. O demônio perdoou Adão e prosseguiu-lhe Adão o procedimento e levou a morte a ele. O demônio também providenciou a morte de Jesus na cruz e com a morte de Jesus trouxe de novo a vida. Em Jesus nós vemos a humilhação, a importância, a humildade da cruz. Em Jesus ressuscitado, nós vemos a sua vitória com a morte. O demônio perde completamente o seu poder. Nosso Senhor depois que ressuscita, durante quarenta dias aparece aos adórios, aos discípulos, as pessoas que adoram e o acompanharam durante os anos de sua pregação pública aqui na Terra. A morte de Jesus aparece, então, na suprema vitória do demônio. Dizendo tanto, ele que avisa que ninguém podia tirar a vida dele sem esse grande dia, e que ele daria a vida dele por nós, e depois tomaria essa vida de volta, que vendeu e ressuscitou. Apareceu, certamente, no primeiro lugar, numa nobrada vida, tudo dito e viria ressuscitou, a Nossa Senhora. E depois, a secretária Helena e as outras discípulos, que adoram de várias formas. Apenas hoje viram para demonstrar as verdades da fé. A morte não acaba com tudo. A morte é uma passagem desta vida para a outra. A morte não é uma alma da humanidade. Ela é por sequência do pecado, é verdade, mas, pelo sangue de Jesus Cristo, a vida é resgatada. E assim os homens ressuscitarão por todos os tempos como nos foi ensinado. Nosso Senhor mandou ensinar a todos os povos, ensinar a verdadeira doutrina, a única doutrina. As doutrinas várias, por aí agora, inventadas, não merecem a nossa atenção e o nosso respeito. Somente aquela que vem do nosso Salvador, Jesus Cristo, nosso Deus feito mundo. Depois de exocizar, Jesus mostra-se aos seus apóstolos e discípulos, muitas e muitas vezes. E aparições a um grupo que, mesmo como o São Paulo recorda, uma grande multidão de pessoas que assistem essa aparição. Nosso Senhor se apresenta como vivo. Evidentemente que Nosso Senhor, como um bom pedagogo, vai ensinando aos poucos. Nós sabemos que a vida depois da morte, a ressurreição, não é igual à vida aqui na Terra. Aqueles que morrem na casa de Deus e que depois ressuscitam e vão para o Céu, acontecem com eles exatamente o contrário que acontece com a alma aqui na Terra. A alma é o espírito que nós temos, não é? Aqui estamos todos nós, ouvindo a palavra de Deus. Todos nós temos a nossa alma, nosso espírito. Na medida em que nós vivemos uma vida, esquecidos, está no fundo da vida de Deus. Nessa medida, o corpo, como que ele se apodera da alma, embora precisando dela para viver, de modo tal, quem... Fica parecendo que o corpo é o Senhor. Quando vier a rejeição dos mortos para ir para o Céu, A alma que foi prejudicada por Deus na hora da morte, porque nós sabemos que há dois julgamentos. Na verdade, um julgamento na hora em que morremos, individual, um a um. e um julgamento universal para todos os homens assistindo bons e maus no fim do mundo. Quando a pessoa morre e é julgada, a alma que é encontrada na graça de Deus vai para o Céu, não é? No Céu estão, por exemplo, os santos. É uma vida superior para a qual, às vezes, tomamos conhecimento em pequenos detalhes. Por exemplo, esta semana, nós celebramos São Pascual Bailão. Era dedicadíssimo a adorar Nosso Senhor na Orça Consagrada. Dedicadíssimo. E impressionava as pessoas da maneira como eu honrava o Santíssimo Sacramento. O livro nos narra, na morte dele, um milagre curioso. Na hora em que estava o corpo dele em vendedor, o Padre se levantou na missa por ele. Na hora da comunhão, o Padre pegou a âmbula com a rocha e foi até junto do cadáver. Milagre. 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 nants, Inscreva. Al Signor. Milagre. A ascensada. não é? Se aqueles que se estiverem para o céu o corpo vai se encontrar com a alma tomando uma forma mais espiritual. Repetua nos diz que quando se morre, enterra seu corpo carnal. Na eleição final, os filhos alvaram. A alma toma o corpo espiritual como ela. Aquele corpo é elevado. Como se ele ficasse um pouco espiritual também. E a pessoa vai no céu assim corpo e alma. Então, como depois da exceção, o gato de Jesus não esperou o último mundo para ressuscitar, ressuscitou ao decílio do primeiro dia, que foi morto, não é? O corpo, depois de exceção, tem qualidades espirituais. Então, um pouco depois da exceção do céu, não tem precisão das coisas materiais. Isto é, não tem sede, não tem fome, não tem cansado, não fica doente. E, no entanto, o Senhor aceitou fazer umas coisas como se o corpo deles tivesse igual antes da exceção, E, no entanto, ele estava vivo. Assim, comeu na vista deles. Indicando, portanto, que Estava realmente um pouco. É esse corpo que é elevado, e é elevado. É esse corpo. Estão nos dilutando. Esse corpo é elevado, vai ficar com o Espírito, Falei, como o Espírito é de poucos pelo Céu, visivelmente, ou como é transformado em uma coisa mais elevada, mais alta. Para eles, que tem cena, que agora é velho, que, por exemplo, o Senhor, toma um pedaço de pão, e de peixe, e come. O meu corpo pode ser citado, não precisa, faz, comer. A exceção de Jesus, é uma garantia para nós, e a sua ascensão também, de que existe uma vida depois da morte. A morte não encerra tudo, não acaba tudo. . Jesus apareceu, Skillshare, havia a vida inteira, como que entrou ontem. O re verbo, Entretanto, convia que Nosso Senhor, no Seu Poder Estabilitário, demonstrasse toda a vitória dEle. Primeiro, pela porta de outros, pelos testemunhas de que foram bem morridos. O caldoio, na sexta-feira de Tania, no domingo de madrugada, ficou vivo. Por fato, ficou vivo. Segundo, convia que houvesse um triunfo, aparecimento maior. Esta é a celebração que nós fazemos hoje. Estávamos à morte em Jerusalém. Estava à mesa comendo, quando Nosso Deus desapareceu e repreendeu aqueles que não tinham visto a Ele. E que não tinham acreditado no que outros que viram contaram. Depois dessa reflexão, Jesus saiu andando com os apóstolos para o Monte das Oliveiras. Muitos da Oliveira. Muitos da Oliveira. Muitos da Oliveira. Fica do outro lado. Fica do outro lado. Fica do outro lado. O vale chamado de Serra. Jerusalém, com a descida, com um lugar cheio de servos, não é o nosso servo que se eliminar, é o cliente. Observamos de certo o nosso servo, tratamos pela semelhança da madeira, pelo valor da madeira, talvez nunca seja semelhança, mas o servo é largo e firme. E, depois desse vale, cheio de servo, há uma subida na direção do chamado Monte das Oliveiras, que é uma altitude de três dimensões, uma parte mais alta e um bem mais alta. O último, de mais de 200 metros de altura. Jesus saiu andando com eles, na direção, certamente, de Betânia, quando ele tinha ressuscitado Lázaro, que morava, que já viu Marta, Maria e Lázaro. Ele vai conversando com os apóstolos e subindo, até chegar lá em cima. E, estando conversando com eles, de repente, eles perceberam que Jesus começou a subir. Eles precisavam ver Jesus e ir para o céu. Assim, visivelmente, para que a segurança da fé que eles tinham ficasse inabalada. Eles diriam que Jesus subiu, subiu. E, quando estava certa altura, apareceu uma nuvem que ficou embaixo dos pés de Jesus, de maneira que Jesus ficou invisível. E logo depois disso, descem, e lá de cima, dois homens, como eu mesmo digo. Mas, na verdade, não são dois homens. São dois anjos parecendo homens, vestidos de branco. E, olhando para eles, porque, tendo eles visto que Jesus começava a subir, o menino que subia, ele se viu acompanhando. Quando a nuvem cumpriu, ele continuava, olhando a nuvem, a ver se não percebeu que Jesus, a tarde, a tarde, a tarde, caiu. O homem está com alguém heredito. Por que está evalada para o céu? Esse mesmo Jesus que nós vimos em sua vida agora no nosso campo, Então, pode me enredecer, pode me enredecer, pode me enredecer. Pelo amor que estávamos aqui, convido o mundo para assistir a descida de Jesus, e tenho a impressão que não. Então, se é naquele tempo, no futuro, que ele virá, resulta sendo da mesma maneira que ele subiu para o grande julgamento da humanidade. É uma tradição muito antiga que Jesus, nessa hora que começou a subir, estava apoiado numa pedrona, os dois pés. E, tendo subido, na pedra aplicou a marca dos dois pés. Anos depois, a mãe de Constantino, a rainha santa Helena, construiu ali uma igreja, em ordem, com essa subida de Jesus, mudou o local. Era uma opera pequena. Testemunhas que andaram por ela depois, disseram que era uma capela pequena, que caberam umas doze pessoas. E, tentando, nós sabemos que, muitos anos depois, os malvitanos, cerraram a pedra, ao meio, levando um pedaço que tinha um dos pés. Se não me engano, o pé direito, se não me engano, o pé direito. O outro pé, através dos séculos, um número imenso de gente que visitou esse pé, passava as mãos, o pé envelhado, e, embora a pedra foi desgastando-me, desgastando-me. Acredito que, atualmente, não há mais sinal desse pé esquerdo de Nosso Senhor, que, curiosamente, está voltado para o Ocidente, um pouco de costa para Jerusalém. Para os que indicassem que, agora, vinha uma nova era com a Nossa Senhora de Nosso Senhor, espalhada pelo mundo todo. Desde os começos, a igreja celebrou esta subida do Nosso Senhor para o Céu, da saída do Céu, da saída do Céu, para ficar onde? Somente são máticos daqueles, com vivos, no ano velho de hoje. Somente são máticos. do Céu. Depois de ser falado, ele levou-se ao Céu, e está sentado à direita de Deus. Quer dizer, o homem Deus, Jesus, está no igual poder da primeira, portanto, da terceira pessoa da Santíssima Verdade. Devemos considerar o dia de hoje como um dia muito marcante de fé. Fé na certeza de que existe uma vida eterna, que o Céu tem uma vida com Deus. Fé na certeza de que esta vida é a felicidade. Ela traz a felicidade para mim, que lá chega. E, portanto, tratarmos de viver uma vida santa, uma vida sem pecados, não somente pela nova salvação pessoal, como para dar exemplo aos outros, de uma nova revolta. Nossos parentes, amigos, vizinhos, conhecidos, eles devem viver viver na vida santa. E eles poderão aprender isso do modo como nós vivemos. Como falamos, como nos destinos, como nos andamos, como nos relacionamos com os santos. tudo isso, de maneira santa, para que, na hora da morte, possamos ser levados para Deus. Sabemos, pelas declarações, que essa condução para Deus, muitas vezes não é direta. a alma que morre em pecado só pequeno, pecado ideal, ela não entra no Céu. O menor fez o pecado. Logo, ela vai para uma purificação que nós chamamos de purgatório. Entendeu? uma semana que muda pela morte. Mas depois, que foi ligado no Céu. Há aqueles que entram no Céu direto? Claro que sim. Claro que sim. Há aqueles que entram no Céu direto que não passam tanto recordar. Mas... É muito fácil se cometer um apalhamento mesmo. Muito fácil. E por isso, muito fácil eu tenho que passar pelo sofrimento de reforços que eu vou gastar. Assim, hoje, é um dia de fé. Um dia que recorda que existe o Céu, que Jesus está no Céu e que nós podemos ir para o Céu. Nós vimos o diálogo da primeira aparição de Lúcia da Luciana, de Pátima, a Lúcia de Assis de Francisco, como foi aquela resposta da Luciana? E eu ao Céu? É no Dúcia. Sim, vai. E Jacinta? Também vai. E Francisco? Vai. A gente tem que rezar muitos textos. Quer dizer, é preciso rezar. É a primeira coisa de todas. A principal. Rezar. Rezar o quanto pudermos. Eu creio que sermos chamados a qualquer modismo pelo bom Deus, na verdade, e o rumo da conta de Deus. Essa é a primeira sensação. Hoje, o Pag. Diz com quem vai ter o mais forte presidente da Igreja, uma festa pouco respeitável. A que mesmo há fiéis que não estão, porque eles comunicaram que os padrões não deram dispensa para eles assistirem à mesa da Bíblia. Não deram. Mas, graças a Deus, há um mundo razoável para crescer esse dia menor que o bom dia que vieram aqui presente nesse dia da Associação. e quemos nos nossos corações. Nada de pecado. Nada de pecado. Nada de pecado. É uma limpa. E sabemos, não é? Sabemos que existe essa coisa maravilhosa que é a condição. Eu, antes de ontem de tarde, segui o telefoneiro. Uma pessoa de uma cidade um pouco longe daqui me chamando, atendido. Mas aí estamos sempre compensados, todo hospital. E também por uma cadeia múrgica, como o carro. É até curioso, porque na hora meio velho, não é? Estava me sentindo cansado. Aí o meu irmão disse, desde que amanhã... Aí eu disse, não, desde que amanhã nada. Eu vou longe com o olho. E fui até a cidade de uma hospital. Atendi com a opção uma pessoa que queria deixar uma opção. Cidadora. Desde a opção, depois de ter essa companhia, encontrou uma felicidade imensa. imensa, imensa, imensa. A própria família que não me esperava, ao me ver chegar, passei ali. Eu sou aqui, eu sou aqui para essas almas. Ainda com alguma resistência, para fazer essa coisa grande, não é? Corri em opção, absorver, caça com o meu irmão. Coisas de nossa igreja. Agora, vivem santamente. Vivem santamente. Depois da opção, não se fica até mais. Pois Jesus subiu ao céu, lá em cima nos jambos, nos jambos da época. Aproveite-se, me deixa passar a toda a semana. Umuterão. Bajou. Abr pushing